Olá, bom dia pra você, 7 horas 32 minutos está no ar mais um Acontece Regional com muitas notícias da região nesse dia 7 de setembro, feriado da Independência. Fique com a gente até as 8 da manhã e tenha muita prestação de serviço e utilidade pública e também aproveite pra participar. Se tá no feriadão aí em casa, então participe aqui do Acontece Regional através do Facebook, facebook.com.br TV Band Vale. A gente começa já com informações de Tony Blade que tá lá em São José dos Campos que mais tarde estará no Vale Urgente, uma e meia da tarde. Bom dia, Tony. Bom dia, Lilian. Bom dia aos nossos telespectadores. E uma notícia não muito agradável pra este feriado de 7 de setembro. Um grave acidente neste momento no quilômetro 27 da Rodovia dos Tamoios em direção ao litoral. Há uma colisão frontal. Duas vítimas graves foram socorridas pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. Neste momento, o helicóptero está fazendo um pouso no pátio do quartel, no posto Vila Industrial. Dali, as unidades de resgate levarão, portanto, as duas vítimas para o pronto-socorro da vila. O estado clínico dessas pessoas, a princípio, é grave. Não há mais informações porque a ocorrência ainda está em andamento. A polícia rodoviária estadual no local já há 2,5 km de congestionamento e aumentando por conta desse acidente. São José dos Campos, ontem, por volta das 23 horas, mais um homicídio nas cidades. Um jovem de 22 anos estava cortando o cabelo quando o salão de cabeleireiro foi invadido por dois indivíduos. Efetuaram vários tiros. Ele recebeu dois tiros no peito e um no rosto. Morreu na hora. Portanto, a polícia não sabe ainda quem teria efetuado os disparos. No bolso dele, a polícia encontrou um alvará de soltura. Uma outra ocorrência agora na cidade de Lorena. Uma operação em conjunto, Polícia Civil e Militar, fizeram a apreensão de 1,5 kg de maconha, 250 gramas de rachixe, mais 20 pedras de rachixe, além de 180 pinos de cocaína também. Portanto, a polícia ainda está também com essa ocorrência ainda em andamento. Uma outra que ainda não fechou, segundo informações dos policiais de Cruzeiro, bairro Vila Paulo Romeu. É as primeiras informações que a gente consegue receber aqui, através do nosso correspondente da região do Vale Histórico. Um sequestro, uma família foi sequestrada na Serra das Araras. O trânsito parou, os indivíduos tomaram a família como refém, foram até a casa dessas pessoas em Cruzeiro, lá pegaram o filho e mantiveram, pelo menos até agora. Já foram libertados, a ocorrência está sendo apresentada no primeiro distrito de Cruzeiro. Bom final de semana, Lília. Igualmente, Tony, bom dia. E agora, informações das estradas aqui no Acontece Regional, na rodovia federal mais movimentada do Brasil, a Via Dutra. Bom, a situação é complicada no trecho do Vale. Há congestionamento no trecho de Caçapava, pelo excesso de veículos, sentido Rio de Janeiro. Há também lentidão no trecho de Jacareí, devido a um acidente, no quilômetro 158 vai até o 153. Lentidão também em Taubaté, do quilômetro 118 ao 117, daí é pelo excesso de veículos. A gente tem informações de que essas aí são as imagens ao vivo, né? Um pouco aí do trecho da rodovia Presidente Dutra, você vê o excesso de veículos. Nesse início de manhã, muita gente pegando estrada para aproveitar esse feriadão, só que antes de aproveitar vai ter que ter bastante paciência. O tempo ajuda, mas o congestionamento não. Segundo números da rodovia Presidente Dutra, mais de 300 mil veículos devem circular por todo o trecho, sendo 162 mil saindo de São Paulo e 147 mil do Rio de Janeiro. São 7 horas 36 minutos, daqui a pouquinho informações das rodovias estaduais. O feriado da Independência é de grande movimentação no litoral norte, né? As quatro cidades juntas esperam 300 mil turistas. Segundo o Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Litoral, há 90% de ocupação dos leitos. Este é considerado o primeiro grande feriado de segundo semestre e funciona como um termômetro para a temporada. Historiadores de uma ONG de preservação querem que o prédio das Casas Pia em Taubaté seja tombado. O local abriga um antigo prédio assistencialista e a capela e corre o risco de ser demolido. O avanço da construção civil ameaça 104 anos de história. Desativada em abril devido a problemas estruturais e financeiros, a Casas Pia corre o risco de ir ao chão. O antigo asilo permutou a área com a construtora como alternativa para sair da crise. Em troca, a Ergplan ofereceu outro terreno no Parque Paduã. Mas a ONG preserva a Taubaté quer evitar a demolição e pede o tombamento do prédio como patrimônio de Taubaté. Ele tem uma importância social, cultural e histórica bastante significativa. Por quê? Porque ele tem uma função de atendimento aos asilados, que eram não só idosos, mas pessoas necessitadas em geral. Agora no final, a partir da década de 70, mais ou menos, ficou restrito aos asilados idosos, ao atendimento de idosos. Mas aqui na capela, por exemplo, eram feitos batizados, casamentos. A campanha Salve a Casas Pias conseguiu mais de 6 mil adesões em um abaixo-assinado, que já foi entregue à Defensoria Pública. A sociedade está atenta, nós estamos aí com abaixo-assinado, já entramos junto à Defensoria, junto à Prefeitura de Taubaté e também ao Conselho de Defesa do Patrimônio, para que seja tombado, porque é um bem histórico, que tem valor histórico, afetivo, arquitetônico. Então, quer dizer, Taubaté não pode perder mais essa luta, porque é a cidade que está perdendo. Por enquanto, 30% do imóvel já foi ocupado pelo empreendimento residencial. Esta semana, a Justiça havia autorizado a construtora a usar o restante da área, mas a decisão foi suspensa. Os advogados da Casas Pias mostraram ao juiz que a área oferecida pela empresa em 2007, lá no Parque Paduã, para a construção de um novo asilo, é alvo de vários processos judiciais. É uma área grande. A construtora, numa matricular, tem um quarto que deve ter adquirido de algum herdeiro e na outra tem um oitavo que deve ter adquirido de outro herdeiro. O que ocorre lá é que nessa área não está hoje definido qual é realmente a área da Ergueplan. Não está definido. Para solucionar isso, é simples. Basta que a Ergueplan nos dê a escritura registrada da área e aí nós ficamos tranquilos que realmente lá está tudo resolvido. A nossa reportagem, o diretor da Ergueplan, apresentou o número da matrícula do imóvel cedido a Casas Pias no Parque Paduã. Segundo ele, o documento prova que o terreno pertence à construtora. Eu sou proprietário desse terreno do Paduã já há mais de 13 anos. Estranhamente, depois que eu fiz a negociação com a Casas Pias, eles resolveram fazer um uso do campeão. Para mim, isso está mascarando uma má administração que eles estão fazendo para as Casas Pias. E o senhor pretende preservar, pelo menos, a igreja naquele imóvel ou vai ser tudo demolido mesmo? Ainda não tem um projeto para aquilo, vamos dizer, até porque foi fragmentado em cima de toda essa discussão com Casas Pias, São Vicente de Paula, né? Não tenho ainda uma definição disso aí. Bom, por telefone, a assessoria de imprensa da Prefeitura de Itaubaté informou que tanto as Casas Pias quanto a Capela não estão incluídas na relação de bens que serão tombados pelo município. O presidente da Câmara de Santa Branca, Elcio Castelo de Moraes Filho, assinou na tarde de ontem a anulação do ato da Câmara Municipal de Santa Branca que devolve a cadeira de prefeito Aldair Leal da Rocha Júnior, mais conhecido como Peixinho. Ele foi notificado, mas devido ao feriado, ele só deve voltar a ocupar o cargo após a publicação do ato no Diário Oficial que vai ocorrer na próxima terça-feira. São 7 horas e 40 minutos, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem mais notícias desse feriadão prolongado, movimentação das estradas e o que abre e fecha. Não sai daí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho